E aí Anderson Sávio, pra mim tu é o mais sávio do outubro, cachorro Se tem baile, nóis chaveia, apelidaram favela do chique Não é garoto propaganda, mas só os onda e gring As alequina tão a comentar, I love naipe funkeiro Se eu sou chave, minha quebrada é um chaveiro Sem risadinha faz cara de mal, boné pra trás, uma pose pra selfie Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag As lupa com a lente, cria, tem justo, tem o meu dois Como assim a play voltou, pros meninos chave, ela nunca se foi Carrepe só tirei de giro, com a corda pra fora, regate sem cap Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Na saída do baile, ela sabe qual é o jet Chama suas amiguinha, que vai ter lanchinho do Mac Antes de o sol se pôr, montou na minha horneteira Não se preocupa com nada, cretina Quem tá no toque é o menino chaveta Sou D.O. de famosinho, dos boys não sou pesadelo Em cima da rap, só o acelera e segura o feio Meu camarote é o seu bem-estar, ela gosta de mim, gosta do meu head Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Se tem baile, nós chaveia, apelidaram favela do chique Não é garoto propaganda, mas só os onda e gring As alequina tão a comentar, I love naipe funkeiro Se eu sou chave, minha quebrada é um chaveiro Sem risadinha faz cara de mal, boné pra trás, uma pose pra selfie Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag As lupa com a lente cria, tem justo, eu tenho o meu dois Como assim a play voltou, pros meninos chave, ela nunca se foi Com a rap só tirei de giro, com a corda pra fora, regate sem cap Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Na saída do baile, ela sabe qual é o jet Chama as suas amiguinha, que vai ter lanchinho do Mac Antes de o sol se pôr, montou na minha horneteira Não se preocupa com nada, cretina Quem tá no toque é o menino chaveta Sou D.O. de famosinho, dos boys não sou pesadelo Em cima da rap só o acelera e segura o feio Meu camarote é o seu bem-estar, ela gosta de mim, gosta do meu head Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Quando eu passo elas por a lupa, manda beijo e mexe Eu sou uma chave, eu sou o Draboy que é swag Esse é o DJ no Blue, o DJ mais chave de São Paulo Ha 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 ha